...do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. Boa tarde, boa tarde, Três Lagoas. Seja bem-vindo aqui em casa. Está começando mais uma casa sua. Você é meu convidado especial e com licença. Enquanto eu estou chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, Será que você está trabalhando nessa segunda-feira ponto facultativo de carnaval? Bom, não sei. Comenta na nossa live porque a gente está chegando com transmissões de live aí na sua casa. No nosso Facebook, JP News MS, no nosso Face também, Cultura e TVC. E claro, pela transmissão da nossa emissora, TVCHD, canal 13.1. Então, se ajeita aí no sofá, fique à vontade, interaja aqui comigo. Pode enviar seu comentário, seu recadinho aqui na nossa live. Compartilhe essa live, faz ela chegar para um montão de gente porque eu tenho certeza que hoje o programa está demais. Viu? Muita diversão, muita informação, prestação de serviço. E tem um detalhe, se você quiser me mandar um WhatsApp, fica à vontade. Os nossos canais estão sempre abertos para a comunidade. Manda aí, ó. É o 9669-7152. Manda áudio, manda selfie, manda vídeo. Interaja aqui comigo. Vai ser um prazer falar com você. Se está descansando, se está trabalhando, se está na folia, se está de boa, se está maratonando filme, série, conversa aqui comigo. Manda para mim no nosso Face, no nosso WhatsApp. O que de bom você está fazendo nessa segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Não parece? Mas é segunda de carnaval, hein? E hoje é segunda-feira, dia do nosso quadro Segundas Intenções. E a pauta é para a senhora, para você que quer se casar. Você sabe quais são os tipos de regime de casamento aqui no nosso país? Precisa saber, viu? Tem fofoca também com o Mário Verdano no quadro Babados e Boatos. Tudo isso e muito mais na casa sua, que está só começando. Bom, vamos começar com o nosso primeiro quadro do dia, o Segundas Intenções. Segunda-feira é dia da gente falar sobre relacionamento amoroso aqui no Segundas Intenções. Hoje a gente fala sobre casamento. É que casar não é somente juntar as escovas de dente aí em casa. Casar é uma decisão para a vida toda e por isso precisa ser muito bem planejada. Não é somente os docinhos da festa que o casal tem que se preocupar, viu? Os tipos de regime de casamento também precisam ser avaliados. E para explicar quais são os tipos de regime de casamento que existem no país, é que eu vou bater um papo com o nosso convidado do dia, o advogado doutor Dian Paolo Dorsa, especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil. Então, roda a linheta. A casa é sua. Segundas Intenções. Segundas Intenções. Bom, já estou aqui ao lado do meu convidado do dia, doutor Dian Paolo. Seja bem-vindo, prazer em receber o senhor. Obrigado, Tati. Prazer mesmo. Bom, estou falando hoje sobre o nosso quadro Segundas Intenções, tem essa proposta, falar sobre relacionamentos, né? Hoje mais voltado aí pra quem está pensando em mudar o status de solteiro pra casado e lembre-se que uma vez casado, nunca mais solteiro, né doutor? Perfeito. Bom, então vamos partir do princípio mesmo, começar do começo. Quais são os tipos de casamento no civil, né? Os tipos de regimes que existem no nosso país? Tati, boa tarde aos telespectadores. Os regimes são quatro. O regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum. De uns anos pra cá, ele é o mais comum. O regime da comunhão universal de bens, que há muitos anos atrás ele era o mais utilizado, né? Imagina, de anos pra cá, o regime da comunhão parcial de bens, o regime da separação de bens e o regime da participação final dos equestros, que é o menos utilizado. Nossa, esse último aí eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar, hein doutor? Quase ninguém usa. Uma curiosidade, união estável não é casamento? Não, não é casamento. O casamento, ele é um ato extremamente solene, né? Que tem que ser feito no cartório, é registrado no cartório, tem que ser presidido por juiz de paz, cada noivo é obrigatório levar duas testemunhas, isso tudo regido pelo Código Civil, né? Já a união estável, ela não necessariamente precisa ser registrada em cartório. A gente tem que ficar bem claro, na verdade, a imensa maioria dos casos de união estável não são registrados em cartório, né? Basta ter os elementos que configuram a união estável. Mas, a aplicação da união estável e do casamento, por exemplo, a união estável que está sob o regime da comunhão parcial de bens, um casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, eles funcionam de forma praticamente igual, tanto em eventual caso de divórcio ou do falecimento de um dos cônjuges. Mas, uma curiosidade apenas, tanto não é igual o casamento quanto a união estável, que, ainda que os companheiros tenham uma união estável registrada em cartório, na hora que eles vão, por exemplo, se qualificar em um documento, eles colocam solteiro, solteiro, viúvo ou divorciado, né? O termo amaseado ou companheiro ou em união estável, apesar de ser corriqueiro, muito utilizado, ele não é conhecido no ordenamento jurídico. Então, ainda que haja união estável, é utilizado o termo solteiro, divorciado, viúvo. Nossa, uma curiosidade mesmo. Doutor, mas vamos voltar a falar sobre os regimes? Até tem algumas outras curiosidades quanto à união estável que daqui a pouco a gente descrincha mais. Eu trouxe aqui alguns tipos de regime, como o senhor mesmo falou, os mais comuns, e a gente vai avaliando as particularidades de um por um, né? Começando pelo regime de comunhão parcial de bens, que o senhor falou que é um dos mais comuns, inclusive, né? Nesse caso aí, quais são os bens e os direitos que não vão entrar na partida na hora da separação? Isso é muito importante, Tati, que por ser o regime de bens mais utilizado atualmente no Brasil, que é o regime da comunhão parcial de bens, antes de chegar nesse ponto, a gente tem que conceituar o que é o regime da comunhão parcial de bens, né? Quando não há um pacto antinupcial, que é um contrato solene, que ele é feito pelos noivos antes da celebração do casamento, automaticamente o casamento, ou também a união estável, eles são regidos pela comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens, ela se pauta no seguinte sentido, quando se eventualmente ocorrer um divórcio, os bens que vão ser partilhados, ou um termo mais jurídico, é comunicável, né? Comunicabilidade, que a gente usa, que é mais fácil usar o partilhado, são os bens comuns. Os bens comuns, isso é uma diferenciação importante para ser feito, os bens comuns são aqueles bens que são adquiridos na constância do casamento ou da união estável, ou seja, a partir do momento, daquela data que casou, os bens adquiridos, seja, mesmo que esteja em nome de um dos cônjuges, só, são dos dois, né? Então, a partilha de bens, ela vai ocorrer nesses bens comuns. Ao passo que os bens particulares, são aqueles bens anteriores à constância do casamento ou da união estável, né? Só tem que fazer uma ressalva, todo mundo pensa que, ah, por serem bens particulares, eles não vão ser comunicados, eles não vão ser partilhados em um eventual divórcio. Porém, há a possibilidade de um bem particular, ele está gerindo frutos, né? Por exemplo, um imóvel que um cônjuge tem como bem particular, ou seja, ele adquiriu antes do casamento, só que ele colocou para aluguel, para alocação, né? Então, ele está recebendo aluguel, aquele bem está gerando frutos, né? Esses frutos, por exemplo, ele pega esses valores de aluguéis e coloca na poupança. E aí, posteriormente, o casal se divorcia. Essa poupança vai ser partilhada? Vai. Ainda que esses valores tenham advindo de um bem particular, essa poupança, ela vai ser partilhada. Ou ele comprou um automóvel com o dinheiro que ele recebeu dos aluguéis, do bem particular. Ainda assim, os frutos do bem particular são divididos. Esse é o ponto que a gente está falando do divórcio. Agora, no caso do falecimento de um dos cônjuges, ocorre muita confusão, né? E é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque quando um cônjuge falece no regime da comunhão parcial de bens, no momento que ele falece, ocorre um estudo chamado meiação. Quando é o divórcio, também só ocorre a meiação. Mas quando o cônjuge falece e o casal tendo bens comuns que foram adquiridos na constância do casamento, automaticamente, vamos supor que... Vamos dar um exemplo para facilitar o entendimento. Um casal, um homem e uma mulher, e eles têm dois filhos. E o homem faleceu, e ele tinha bens particulares, e durante a constância do casamento, eles adquiriram bens, né? Ou seja, esses bens adquiridos são bens comuns. Desses bens comuns, a cônjuge sobrevivente, ela vai ser a meia, então ela vai ter 50% desses bens, e os outros 50% vão aos dois herdeiros, aos dois filhos deles, né? Então, esses outros 50% vão ser divididos em dois. E o primeiro 50% já é da meia, né? Ah, mas ele tem bens particulares também. Como que funciona no caso dos bens particulares? No caso dos bens particulares, ela não vai figurar como meia, e ela vai figurar como herdeira, na proporção igual com os filhos. Então, são dois filhos. Então, dos bens particulares, cada um vai receber um terço. Exatamente. Respondido. Cheio de pequenos detalhes. Muitos minutos. E antes de casar, então, o pessoal de casa pensando aí só nos docinhos da festa, precisa ficar até vitaminais desalem. Eu não quero assustar ninguém, tá? Eu já tô ficando assustada, hein, doutor? Tô brincando, não tô não. Eu já tô? Oi? Eu já tô? O senhor já tá. Bom, terceira situação é o regime de separação de bens. É menos usual esse tipo de regime no país? Bem menos usual, mas ele é um regime interessante e que tá um pouco, tá crescente os casais que estão aderindo a esse regime, né? Ele é um regime no qual os bens, tanto os particulares, ou seja, aqueles adquiridos antes do casamento, quanto os comuns que são adquiridos depois do casamento, ambos eles vão funcionar como bens individuais. Os bens, né? Os ônus e as dívidas também. E esse regime da separação de bens, ele é subdividido em duas categorias, que é o regime da separação convencional de bens e o da separação obrigatória ou legal de bens. Vamos falar do convencional. O convencional é o casal, ainda noivos, né? Eles vão fazer um pacto antinupcial e eles vão deliberadamente escolher o regime da separação de bens. Como eles estão convencionando aquilo, usa-se esse termo de separação convencional de bens. Já o regime da separação obrigatória de bens, ele é ainda mais difícil de ocorrer. E os noivos, eles não têm escolha. Eles são obrigados a aderir a esse regime, que é quando um dos noivos tem mais de 70 anos. Que é uma forma que o legislador achou para resguardar os direitos dos herdeiros, porque ele pressupôs que uma pessoa de 70 anos tenha oferido uma quantia maior de bens, de valores, né? E deva ter muitos herdeiros. Então, uma forma de resguardar o direito desses herdeiros foi a de aplicar ao regime da separação obrigatória de bens nesse tipo de caso. Bom, a gente também, o pacto antinupcial, que também acaba sendo uma opção. É menos comum, mas existe. Quais são as particularidades dele, doutor? O pacto antinupcial, ele é um contrato solene, que é feito antes da celebração do casamento, né? Ele é muito importante caso os noivos queiram sair do regime da comunhão parcial de bens. Como eu falei, o regime da comunhão parcial de bens, ele é o regime automático, né? Se não houver o pacto antinupcial, o casamento vai ser regido pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, para que? Ah, eles querem fazer o regime da comunhão universal, ou da separação de bens, ou da participação final dos aquércitos, deve ser feito esse pacto antinupcial, né? Antes da celebração do casamento. E aí, a partir da celebração do casamento, esse pacto antinupcial, ele vai ter a eficácia. Para encerrar, união estável, que a gente começou a falar rapidamente no início da entrevista, né, doutor? Mas união estável não é, então, casamento? Não. Eu preciso ir no cartório? Estou dispensada? Posso me considerar casada, tendo união estável? Não, não pode ser considerada casada, porque a união estável não é casamento. Mas ela é, prescinde a necessidade, não há necessidade de registrar no cartório a união estável. Isso seria uma facilitação em um eventual, um eventual dissolução de união estável, né? A dissolução de união estável, ela é compatível com o divórcio. Só muda o nome para a casa de união estável. Facilitaria o reconhecimento daquela união estável. Mas não havendo esse registro em cartório, e havendo uma discordância entre as pessoas que estão se separando, eles têm que ajuizar uma ação, que se chama ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Mas não há necessidade de registrar essa união estável em cartório para que seja configurada essa união. Basta ter os elementos para a configuração dessa união estável, que são o principal, né? Hoje, na verdade, o único elemento imprescindível considerado pelo ordenamento jurídico, pelos tribunais, é o do ânimo de constituir família. Aquele casal, eles têm o ânimo de constituir família, ainda que isso seja um pouco subjetivo, né? Morar junto, ter uma relação pública, adoradora, ter filhos, e esses fatores também evidenciam a união estável. Mas o fator principal, o que vai pautar se é a união estável ou não, é o ânimo de constituir família. E outro mito para ser derrubado. Para ter união estável, não precisa ter um tempo mínimo. Aquele tempo de três anos, cinco, três. Isso foi um mito que eu não sei de onde veio, mas é importante ressaltar que isso não existe. Basta ter esses elementos. O principal elemento de ambos desejarem constituir uma família. Há uma, exemplificando, a possibilidade de haver união estável sem ambos estarem residindo no mesmo local, sem ter filhos, né? Basta ter aquele elemento. Só que esses outros elementos, eles evidenciam, né? Facilitam um entendimento em caso de ajuizamento de ação ao juiz para que ele reconheça aquela união estável. Respondido, doutor. Muitíssimo obrigada. Obrigado a Deus. Bom, espero que o pessoal em casa, os noivos de plantão, também se atentem a esses detalhes, porque são muitos, né, doutor? Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui em casa. Vou fazer um intervalo bem rapidinho e na volta tem Mário Verdun. Será que hoje ela vem para falar de BBB ou exigir babado de boatos, hein? Fica por aí. Fica por aí. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Falei que era rapidinho, já estou de volta nesta segunda-feira, que nem parece, mas é segunda de carnaval. E eu tenho uma novidade para você. A partir do dia 7, segunda-feira que vem, a TVCHD tem novidades para você. Fica atento, ó. Às 8 da manhã, logo após o RCN Notícias, você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande, com Dani Escher, direto da rádio CBN, na capital do estado. Nos programas Pulseira de Prata e aqui, ó, o A Casa é Sua, também estarão de horário novo, horário nobre na sua TV, viu? Jornalismo Policial e eu com entretenimento, agora coladinhos com o TVC Agora. Se liga aí, 11 da manhã, TVC Agora com Rude Vieira. Meio dia e meia, Pulseira de Prata com o meu amigo Israel Espíndola. E uma da tarde, eu chego para fazer companhia com o A Casa é Sua. TVCHD, a única TV do Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC. Bora falar da vida dos outros? Bora de babados e boatos? Roda a vinheta! Mário Verdeu já está aqui. Babados e boatos. Boa tarde, Mário Verdeu. Hoje é dia de babados e boatos e hoje eu estou com a língua solta. Comecei esse programa falando de um trem que eu gosto, que é o tal do casamento. Ah, eu percebi, eu estava aqui nos bastidores só olhando. Eu penso nas pautas do programa e às vezes eu coloco meus desejos. Essas perguntas, essas dúvidas, eu sei, eu sei. E babados e boatos também vêm para preencher isso em mim, porque os outros quadros não, amiga? Com certeza, amiga. Ah, por favor. Olha, eu garanto que não foi só você. Essas perguntinhas não eram só suas, não, viu? Muita gente que está em casa, com certeza. Inclusive, tinha alguém aqui. Agora vou falar da vida dos outros, porque é para isso que esse quadro existe. Exatamente. Vamos falar de Big Brother hoje? Olha, não, Big Brother eu só quero falar duas coisas. Só quero falar que o Thiago saiu, não é mais novidade para ninguém. E até eu que sou eu, já sei. Ele flopou o programa como, né, todo mundo pensava que ia acontecer, realmente. O SBT ficou super feliz, né? A cadeira dele está garantida na ceia de Natal. Está garantida, está tudo certo, vai participar do Natal da Família. E a segunda é desse novo paredão que está formado, né, entre Lina, Arthur e Larissa. E Larissa sai, eu acho que com quase 90% dos votos. Eu nem lembro quem é a Larissa. A Larissa é da Casa de Vidro, lembrou? Ah, eu cheguei a conhecer. Não faz muito parte da casa, não. Tem uma terceira coisa que você queria falar de Big Brother, que esse ano o Boninho... Ah, o Boninho, né, teve sorte com esse elenco aí. Inclusive, amiga, inclusive nos comentários, tá, Boninho? O próximo BBB, você pega quem tem nome no Serasa, não pega quem é famoso, não pega camarote, não. Quem está com nome no SPC há mais de 10 anos, você traz. É isso, é essa galera que a gente quer ver, né? É, exatamente. Tá bom. Você nem ia falar de BBB, mas eu provoco isso em você. Ah, isso você sabe que tem como, né? Mas eu estou com uma listinha aqui pra falar do nosso mundo aqui fora, que é os babados do mundo dos famosos. E eu quero falar sobre Carol Peixinho e Tiaguinho, amiga, que agora sim, eles estão real, oficial, assumidassos, assumidíssimos. Assumido tudo. Sim, no relacionamento. Eles já estavam aí um tempo, né, os paparazzis pegando fotos dos dois juntos, mas nada oficial. Mas ninguém confirmava. Ninguém, ninguém falava nada. E agora tudo certo na rede social dos dois, porque a Carol já postou e ele já postou também. Só que falando em postar, teve até um comentário muito assim... Pra mim já era esperado, porque eu acompanho o Tiaguinho há muito tempo, mas pra muitos que ficaram de boca aberta... Eu fiquei. Da Fernanda, que é a ex-mulher dele, mas eles terminaram o relacionamento e são super amigos. E o comentário é, felicidades pra vocês, alguma coisa assim, né? E domingo tem churras, espero vocês. Ou seja, maturidade é tudo. Churrasco na casa da ex. Pois é. Ah, não sei se eu tenho todo esse nível de maturidade. Eu acho que tudo depende. O final do relacionamento deles foi bem aberto, né, foi bem assim, conversado. Eles já estavam passando por uma fase muito ruim por um bom tempo, mas eles tinham uma amizade acima de tudo. Então eu acho que tudo depende da forma que termina o casamento. Ô amiga, agora uma pergunta que veio muito a calhar com o tema do Segundo as Intenções de hoje. Qual será que foi o regime que eles escolheram pra se casar? Pois é, né? E depois da separação? O que que rolou? Ficou na partilha. Bom, de próximo aqui nós temos o retorno de Mayara e Fernando. E eu até separei aqui o texto que ele comentou em uma publicação. Foi uma mega declaração, porque ela postou que tava junto com ele novamente, né? E ele postou lá assim, ó. Sim, a gente se ama. Tivemos vários atritos como pessoas normais que tentam melhorar a cada dia. E o mais impressionante disso tudo é que o amor sempre vence no final. A gente errou, a gente se perdoou, a gente caiu e se levantou. Fomos e voltamos várias vezes, mas o nosso amor não morreu. Pelo contrário, fortaleceu. Por favor, peço encarecidamente que parem de atacá-la, como se ela fosse sem noção. Ela é apenas um ser humano que não desistiu do amor que sente. Eu sei que não fui o melhor cara do mundo até agora, mas eu a amo muito e cuidarei do nosso amor incansavelmente, pois pretendo passar o resto da minha vida ao lado dela. Meu Deus! Maravilhoso, né? Mais um que vai ter que decidir qual vai ser o regime, porque vão se casar. Não, não. E aí, nas redes sociais, voltam a namorar, mas ele tinha pedido ela em casamento. Não estou entendendo se está namorando, se está noivo. E sei não que pediu em casamento lá em Nova York, saltando de paraquedas? Sim, que ela chegou e tinha um buquê e tinha uma faixa no chão. É esse mesmo, esse mesmo casal. Só falta casar, né? Pois é. Bom, amiga, diante do amor, eu também concordo com ele e peço, né? Não sei se a gente pedindo aqui, mas... Tem força para isso. Mas que as pessoas parem de atacar. Cada um tem o livre-arbítrio, né? De escolher o que quer e o que não quer. Então, se é amor, gente, deixa. Se ela está feliz, deixa. Deixa amar. Deixa tudo, tudo assim, tudo amoroso. Que mais que você trouxe, amiga? Próximo eu trouxe, não sei se a gente tem muito tempo, mas eu trouxe o novo visual do Whindersson Nunes. Que é assim, ó, chocante. Chocada. Isso, para quem acompanha ele desde o início da carreira, sabe, né? Que ele sempre... Ele começou com os cabelos baixos, aí fez umas luzes cicolouras, aí os cabelos foram crescendo e tudo mais. Mas, né, chegou a hora de cortar. Ele usava muito cabelo longo para fazer o seu conteúdo, né? Os seus vídeos. Então, agora está de... Fazer parte da persona dele. Isso, do personagem. E ele tinha até uma marca, teve até uma marca de shampoo, condicionador. Enfim. O que você achou? Ah, assim, eu estou muito... Você tinha em cabelo ou tinha sem cabelo? Você sabe que antes eu até queria... Tinha curiosidade, tipo assim, ah, o Whindersson podia cortar o cabelo, né? Mas vendo ele sem cabelo, eu só tinha em cabelo. Sotinho sem cabelo. Sério? Ai, amigas. Acabou? Temos tempo? Dá mais uma? Você foi ligeira. Deixa eu falar da minha deusa. 30 segundos. Ah! Deusa, Sandy? Não, essa não é a outra. 20 segundos. 20 segundos. Quero falar da Juliette, que está em recuperação, que ela trocou aí o silicone, né? A prótese. No seio, a prótese. Só que ela postou também um vídeo lá, relembrando o carnaval de 2020, e não pode esse ano pular carnaval nem em casa, nem em lugar nenhum, porque está se recuperando aí dessa microcirurgia pequena, eu acho que é uma bem séria. É séria, né? Pós-operatório, né? Pois é. Era isso. E de 2020, antes dela ser famosa. Antes de ser famosa. E ela já era famosa. Já. Porque eu me diverti vendo esses vídeos dela. Já, já era famosa. Amiga, te espero aqui quarta-feira com Mari Help. Sem dar spoiler, porque eu sei tudo que você preparou pra gente essa semana. Tá bom. Beijo pra você. Pra você também. Vamos dar tchau juntas? Vamos. Eu quero dar tchau na 3. Ah, e antes eu tenho que dar recado da Estrela Casa e Decor, a loja que ajuda a gente aqui em casa, viu? Tá na João Silva, número 929, do bairro Lapa. Vamos? Vamos. 1, 2, 3 e... Beijo, tchau, tchau. Tchau. É sua. Apoio. Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e Paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer. Com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buques e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 3524-9767. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 21040439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente. Para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer.